Ótimo. Nós ensaiamos às terças e quintas às oito. Não se atrase. Isso. Tá bom. Vai. Cara, meu intestino se movimenta melhor que você. Gente, para. Vocês dois têm pavio curto. Vocês têm que relaxar, tá? Vocês jogam beisebol, não é? O que o treinador fala sobre bater? Se vai acusar o arremessador, traga o taco. Ah, tá. Mas tenho certeza que ele fala para relaxar, não é? Porque para bater, se mexe o quadril, não é? Tem que soltar. Depois, balançar o taco. Tudo bem? Finjam. Acafelas, Madison Square Garden. Vamos lá. Todas aquelas mulheres lindas. Vocês balançam o taco. Bang! Aí vocês fazem pontos, não é? Beleza? Agora vamos tentar do início, tá? Vamos lá. Cinco, seis, sete e oito. É. É isso aí. Mexendo os quadris. É isso aí. É isso aí. Beleza. Essa história do beisebol foi boa. Agora foi sensacional. Precisamos ter uma gayvenção. Isso é uma intervenção gay. É o Kurt. Parece que ele é frutinha. É óbvio que gosta dele. Não queremos que se machuque por um sentimento que não é recíproco. Escuta aqui. Só porque ele veste roupas bacanas não significa que ele seja gay. Ele usou um espartilho na segunda aula hoje. Você merece mais, Mercedes. Sério? E se eu não conseguir? Não tem muitos caras por aqui batendo na minha porta pra sair. E nem na sua, se você quer saber. Ninguém enxerga a gente. Olá! Nós somos do coral. E eu tô cansada de ficar sozinha, vocês não? Mas o Kurt é gentil comigo. Ele gosta de quem eu sou. E ele gosta de como eu sou quando estou com ele. E ele é do nosso grupo. Ele entende o que eu sinto. Isso talvez não signifique nada pra vocês, garotas. Mas significa muito pra mim. Clube do Coral. Lava rápido. Quer saber, Sue? Eu tenho o que dizer. Eu te julguei muito mal. Usar as animadoras pra ajudar a pagar o coreógrafo pro Clube do Coral é uma das coisas mais bacanas que eu já vi. É, irmã. Eu tô disposta a fazer o que for preciso pra que o Clube do Coral tenha sucesso. Vamos lá! Eu tô animada. Eu adoro lavar carros também, sabia? Quando eu era pequena, se eu tirasse nota alta, meu pai me deixava lavar o carro dele. Aí eu pegava a minha pequena escova de dentes e ficava lavando a semana inteira. A maneira como usa sua doença mental pra ajudar esses alunos é realmente inspirador. Como é que não casou ainda? Ai, as beiradas já estão limpas. Nós já polimos umas três vezes. Você trouxe uma muda de roupa porque a gente vai cantar direto no Sound of Music. Escuta, Kurt. Essa é a terceira vez que a gente sai. Já podemos tornar oficial? Tornar o que oficial? Ah, você sabe que estamos namorando. Desculpa, Mercedes, mas eu achei que tinha deixado bem claro. Eu gosto de outra pessoa. extension verde com Google! Rachael? É... já faz muitos anos. O que é isso? O que é isso? O que é isso?